Esse pobre desse pinto, eu tô com dó que ele não engolha carojo de milha ainda. E eu não tenho como tratar de carojo de milha ainda. Ele ainda tem dente de leite ainda, né? Tem. Só aí. Ele não engolha carojo de milha ainda. Aí depois que eu soltei ele, ele aprendeu a fugir. Ele não fica lá mais não, ele quer andar. Só que ele não engole carojo de milha ainda, tadinho. É, dente de leite. É, mas o que eu vou fazer isso? Ai, ai, ai. A história do pinto.